E aí, pessoal? A gente vai falar aqui de Amizade Tóxica ou Irmandade, de 2021. É um filme que me surpreendeu bastante. Se eu não me engano, eu acho que é um filme ucraniano ou russo. Alguma coisa assim. E... É realmente, assim, bem chocante o que acontece, porque, infelizmente, é uma realidade que a gente vê por aí. Que são essas amizades que nos levam para um mau caminho, vamos dizer assim, né? A gente tem ali a Maia e a Yana, ou a Jana, né? Elas são amigas super inseparáveis. Acho que é Lana, na verdade. São amigas super inseparáveis, só que a Maia, ela é nerd. Ela não tem tanto interesse em namorar. E a outra já só quer saber de namorar, tira sarro ali da Maia o tempo inteiro. Então, acontecem várias situações que a gente vê que a Maia está por pressão ali, agindo de uma certa maneira. E a outra começa a fazer a cabeça dela para que ela fique interessada ali no menino, ou faça alguma coisa. Só que elas acabam fazendo uma coisa muito séria, e no caso não foi a Maia que quis fazer isso, né? A outra amiga fez com que ela fizesse, claro que era errado, ela sabia disso, mas ela meio que ameaçou. E aí fica um estresse essa relação e conviver com a culpa daquilo que ela fez. Então, é realmente, assim, bem interessante esse filme, e está presente aí na Amazon. Então, é realmente, assim, bem interessante esse filme.